Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra trazer um tutorial pra vocês dessa maquiagem É uma maquiagem que eu vi na internet, na verdade eu vi no Instagram Deixa eu mostrar pra vocês a foto original que eu peguei aqui É essa aqui, ó Não sei se vai dar pra ver direito, mas qualquer coisa eu deixo lá no blog ou eu coloco aqui no vídeo também E eu quis fazer ela porque eu achei super bonita, achei uma maquiagem clássica Eu achei super bonita essa maquiagem, eu acho que eu já fiz alguma coisa do tipo aqui no canal Mas eu usei também produtos baratos Então eu quis mostrar pra vocês, usei sombras da Mary Kay Usei um batom mais assim, vibrante, é um vermelho bem vibrante Quase laranja E esse aqui é da Afins Usei também na maquiagem produtos bem baratinhos E vou deixar os produtos lá no blog também Eu quis fazer uma maquiagem mais bonita, mais sofisticada E quis fazer uma inspiração naquela foto que eu mostrei pra vocês Achei que o resultado ficou super bonita, a pele ficou muito linda Achei que ficou uma pele bem iluminada O delineado ficou bem marcado, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí E é isso, se você quiser saber como eu fiz a maquiagem Continue assistindo o vídeo Vou começar a maquiagem aplicando um primer de sombras Em toda a pálpebra móvel E aplica só na pálpebra móvel, tá gente? Não sobe muito pro côncavo, não Agora com o pincel bem fofo de esfumar Eu vou aplicar uma sombra caramelo Quase da cor da minha pálpebra Da minha pele, na verdade E vou criando o côncavo Começo a criar aquele degradê Agora com o pincel mais fininho de esfumar Eu vou começando a marcar o côncavo com uma sombra mais cor de terra Assim, um tom mais quente E esfumo bem Eu aplico do canto externo do olho Até um pouco Quase perto do cantinho interno Agora com uma sombra cor da pele, opaca Eu aplico rente as sobrancelhas pra iluminar Agora eu vou aplicar uma base de sombras da cor da minha pele Em dois terços da minha pálpebra móvel Porque na hora de esfumar A sombra meio que pegou aonde eu não queria que pegasse, entendeu? Aonde eu vou aplicar a sombra mais clara Eu não queria que pegasse a sombra mais escura Portanto, eu vou aplicar essa base de sombras da cor da minha pele Meio que pra apagar aquela sombra que passou do limite do meu côncavo Aí agora com um pincel assim, chatinho de aplicar sombra E uma sombra caramela A mesma que eu comecei a esfumar o côncavo Eu aplico nessa região E com uma sombra um pouquinho mais clara Eu aplico no cantinho interno Agora eu vou começar a escurecer o canto externo Essa maquiagem é bem marcada Aí no canto externo Então eu peguei o preto Mas eu não vou marcar muito de preto Eu vou só mesmo fazer aquele sombreado Bem mais marcado Pra maquiagem ficar bem mais bonita Então eu aplico, concentro mais a sombra preta No canto externo E vou trazendo até o canto interno do olho Agora o meu truque infalível, né gente Do corretivo pra fazer o cantinho da maquiagem Pra ficar retinho, mais bonito E agora eu vou misturar o delineado Nesse vídeo eu mostrei muito bem assim como eu aplico o delineado E vou mostrar um segredinho pra vocês De um delineado perfeito Que é limpar o pincel chanfrado sempre que você aplicar Então eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho E vou limpando o pincel Então dessa forma o meu O delineado fica bem mais preciso Na hora de fazer o traço Então eu vou aplicando de trás pra frente, né Do canto externo até o canto interno E depois que eu aplico toda a gente Os cílios superiores Aí eu vou fazer o gatinho aqui do lado E pra puxar o gatinho É simples, eu vou seguir aquela linha imaginária Que eu delimitei com o corretivo E depois é só puxar Um traço da pontinha Até dentro do Do delineado que a gente fez E vou preenchendo aonde tiver Falhas É simples, gente É só questão de treino mesmo E aí com o resto Eu borro assim Rente aos cílios inferiores E depois passo o lápis bege na linha d'água Com a sombra marrom mais escura Eu vou esfumando aquele traço de delineado Que eu borrei ali Rente aos cílios inferiores Aplico o Corvex E muita máscara de cílios Aí é opcional O passo do cílio postiço Como eu sempre falo pra vocês Eu apliquei Mas se você não quiser Quiser pular o passo dos cílios Pode aplicar bastante máscara Que é indispensável O uso do cílio postiço Porque aí Quando a gente aplica bastante máscara de cílio O cílio já fica bem grandão Daí eu aplico Cílios postiços Eu vou tentar fazer um vídeo Só aplicando cílio Pra explicar pra vocês melhor Porque tem gente que tem muita dúvida E ficou assim a maquiagem Gente Super simples Rápida A pele ficou bem iluminada Eu fiz um contorno Fiz o contorno no nariz Bem suave E passei bastante iluminador Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o passo a passo Tenha ficado Bem claro Pra vocês poderem Reproduzir a maquiagem em casa Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui embaixo No meu canal Se você ainda não é inscrito Pra receber todos os vídeos Um beijo imenso pra vocês E até o próximo Tchau